VITÓRIA 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 Mossoró voltou a fazer festa para receber a caravana Vilma, Hugo e Imergê Na noite deste sábado 14 de agosto, o povo ganhou as ruas da cidade para dizer que está do lado de Lula, de Vilma e Hugo no Senado e de Imergê Governador do Estado Bota aí Vilma pelo que ela representa, pela sensibilidade, pela determinação, pelo trabalho que ela desenvolveu pelo Estado do Rio Grande do Novo Eu estou muito confiante, sei que com essa luta a gente vai crescer e vai conseguir chegar à vitória agora no dia 3 de agosto